Mais uma vez eu acordei e vou trampar Mas sei que hoje a noite com certeza vai rolar São vários dias, várias noites, mulheres, várias conquistas Mais uma delas me deixa louca e não é mentira Pior que hoje eu tô na rua, tô sem limites Passa um olha, sexo, garoto e tu não resiste Na house aqui do boy, atiço e requinte Uh, uh, uh Hoje meu rolê é lá em casa Pensei em ir pra rua, mas não me encontra nada Um brinde com os parceiros, uma cerveja bem gelada E dentro da mansão, elas já tão viradas Hoje o zizinho vai passar mal Convidado na rua, anfitriano, associado As mais top da city lá no fundo do quintal Exibindo suas curvas que são fora do normal Então fica à vontade, vamos se divertir aqui na house do boy Tu não tem hora pra sair Chama suas amigas e vamos festejar Não tem hora pra sair, muito menos pra acabar Hoje meu rolê é lá em casa Pensei em ir pra rua, mas não me encontra nada Um brinde com os parceiros, uma cerveja bem gelada E dentro da mansão, elas já tão viradas Te convido pro rolé, maldade e vida insana A noite que se passa, desejos de uma dama Frutos da ambição, cega o coração O amor dela se mede com o limite do cartão Mas não vou iludir, admito é só um lance Amor vem e vai, não me apego com romance Vida noturna 2, te garanto é bem melhor Posso ser seu Dom Juan e você nunca fica só Mas uma vez eu acudei e vou trampar Mas sei que hoje é noite e com certeza vai passar Vários dias, várias noites, mulheres, várias conquistas Mas uma delas me deixa louca e não é mentira Pior que hoje eu tô na rua, tô sem limites Basta um olha sexo, garoto e tu não resiste Na house aqui do boy, atiço e requinte Hoje meu rolê é lá em casa Pensei em ir pra rua, mas não me encontra nada Um brinde com os parceiros, uma cerveja bem gelada E dentro da mansão, elas já tão viradas Hoje meu rolê é lá em casa Pensei em ir pra rua, mas não me encontra nada Um brinde com os parceiros, uma cerveja bem gelada E dentro da mansão, elas já tão viradas Mais um... Mais um...